E aí, fala galeria do YouTube, Shinigami Jou Nari, vamos tentar jogar esse negócio, acho que agora vai, vai aonde meu filho, vai nada, rapaziada, já sabe né, se inscreva no canal, deixa o like, comenta alguma coisa, Ah, coloca aí de qual cidade você está me assistindo, quem sabe eu falo alguma coisa pra você num dia aí, sei lá, até parece né, mas funciona, parece que funciona, enfim, deixa aí o comentário, coloca aí sobre, deixa eu ver, coloca aí o que você tá achando da minha jogabilidade, Ai, 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 vamos parar de zoar, vai, se inscreva, se inscreva no canal, isso é sério, uau, 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 é, hoje é dia de folga, é dia de jogar, não, mentira, é dia de namorar, gente, ah, eu tô namorando, gente, ah, deu certo, deu certo, ai, 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 sem mais detalhes, Ah, minha morena é tão bonitinha, ah, eu tô tão bonitinho, enfim, opa, tá acontecendo aqui, um milagre, ah, só pode, nada, nada, não, sequer não tem, será? Enquanto isso, ué, pra que que eu fiz isso, cara? Até hoje eu me pergunto esse mistério, não gosto dessa arma, Nem sei pra que que eu tô fazendo essa merda, velho Ai, rapaziada, mas vou falar a verdade, tá difícil de jogar isso aqui Pelo menos aqui no meu computador não está rodando Cara, um joguinho de celular, mobile Não vai nem a pau Enfim, fazer o que? Só lamentações Ah, pergunta se eles estão arrumando os bugs, não nada, mas pergunta sobre as skis, estão vendendo Ah, essa última do Ghost aí, ó, sensacional, hein Aí pra rodar a roleta viciada, 20, já subiu É, gasta quem quer, né, cai, como é que é? O golpe tá aí, cai quem quer E me perguntaram, e as roletas, Joe? É, são viciadas sim Elas vão fazer de tudo pra você comprar até o último segundo pra liberar o personagem Se isso é viciado, eu não sei o que é Enfim, é que nem eu falei, o golpe tá aí, cai quem quer Localizar aqui, deixa eu ver, acho que é aqui É, umas leves bugações Eu diria, não tão leves assim, né É, já começa o tiroteio Tá lá, já tem inimigos aí Mata, como assim? É, sei lá, se é a player bot, na dúvida Mata Uma coisa eu aprendi, na dúvida, meta a bala Ó, já temos o helicóptero aqui em cima, em Mercado Negro Cadê esse negócio? Ué É, vai cair aqui perto, fala sério É, aqui mesmo? Eu entendo, tá Vai pra cima, animal É, o helicóptero tá lá em Mercado Negro, ó Pensando bem, isso pode ser bem útil Vamos lá, caçar esse preio com esse negócio É, se vai dar certo, eu não sei, né Aí nós morre, mesmo jeito É, como dizem, o helicóptero tá aí, cai quem quer É, como dizem, o helicóptero tá aí? Será que seu bolsar ele vai cair no truque? Nossa, vai ficar ruim de controlar isso, velho. Deixa eu ver, acho que ele parou o helicóptero, hein? Não parou nada, ele é liso. Enfim, ele não vai vir aqui tão cedo. Vamos fazer a armadilha aí, então. Vai de longe, vai de perto. E não troca de arma, troca. Aí, meu filho. Tá lá, vou de longe pra lá. Vamos atrás dele. Nossa, tá ruim, cara. Ah, lasqueira, hein? Olha! Que sufoco pra dirigir, cara. Você é louco! Vamos ver o que ele está em frente. Tchau, tchau. Agora ele já sabe que eu tô armado até os dentes, né? E adivinha, Jones Bar, você caiu no truque, filho. Você caiu no meu genjutsu aí, meu querido. Você ficou preso na torre. Levou choque, ué. O que eu vou fazer? Você se matou. Sacanagem, Jones Bar. Você deve ter ficado bravo, meu querido. Mas, jogo é jogo. É a mesma coisa você lutar contra o cara da doze. Aí eu dou um headshot no vídeo passado aí. Alguns vídeos atrás aí, né? Não sei exatamente. Mandei uma headshot linda na meia da testa. O cara não morreu? Aí o cara vem com uma doze. Dá um tiro e te mata. Expliquem a lógica. Não existe lógica, meus queridos. Enfim, foda-se. Se tem, é pausar. Ó, tem mais um ninja aí, ó. Vamos lá. E eu perdi o helicóptero porque o danadinho do Jones Bar me explodiu o helicóptero. Gastou munição no helicóptero em vez de saber onde eu estava. O que aconteceu? Morreu ele dificultado na torre. Ah, triste. Lamentável. Pegar um veículo. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí, o que vocês estão achando da jogatina de Joe? Joe Inchester? Opa, vamos lá. Tiro. Tiro porrada de boba. Bora. Aumentar o sol. Acha-a-a-a- Nossa. Acha-a-xel. 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 É, isso é nome de player não, né? Acho que eu vou ficar por aqui, cara. Três kills, vinte e três. Tem muito o que fazer. Não taca na airdrop. É, o cara tinha que explodir meu helicóptero, né? Safadilho! Tem um caminhão ali embaixo. Geralmente esse aqui sempre tem uns playerzinhos, né? Deixa eu ver. Pra onde foram? Nada. Apesar que também o estoque tá cheio, nem sei pra que que eu vou lá. Simples, que às vezes aparece um player danadinho querendo brincar. Por isso que eu vou nas caixas, tá, galera? Porque geralmente o pessoal procura bastante, né? Então, se a gente for... É, sobe e desce e não vai. Acho que era por aqui. O terminal de chip está quase pronto. Nem eu entendi o que eu tava fazendo, mas deu certo, tá bom. Eu pensando, que escultura top é essa? O cachorro matou? Não tô entendendo nada. É, é player. Nossa, ainda matou eu. Cara, como que o cara leva chumbo e não morre? Fico assim, tipo... Morreu. Matou. 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 Legenda Adriana Zanotto